O acervo tem 150 peças, entre originais e réplicas. Ele pertence a uma empresa chilena e a maioria das peças, na verdade todas, foram adquiridas no Museu do Cairo. E é para falar sobre essa exposição Segredos do Egito, nós estamos aqui com Renato Tavares, que é o gerente de marketing do shopping. E aí Renato, o que as pessoas podem encontrar nesta amostra? Olha, as pessoas vão encontrar aqui exemplos da beleza do Egito Antigo. É uma nação que gera muita curiosidade, muito mistério envolvido. Essa exposição foi dividida em subtipos, como que é? Exatamente, nós dividimos a exposição em cinco etapas. Ela pega um pouco da dinastia, principalmente do Tutankhamen, que foi um farol bem famoso do Egito. Fala da parte também de mumificação, da cultura dos mortos. Aqui nós estamos. Exatamente, onde você pode ver as múmias, o processo de mumificação. Também a gente vê a parte de vida cotidiana, com algumas ferramentas, alguns instrumentos, joias que as pessoas usavam. E também a questão de guerra e navegação. O que eles usavam de instrumentos para a guerra, para navegar. Então, assim, várias coisas que a gente utiliza hoje, que você pode ver que há 3.500 anos atrás, eles já haviam pensado nisso e criaram instrumentos para isso. Então, vamos continuar caminhando aqui, porque tem muita coisa legal e eu queria que você me falasse dos destaques. Olha, os dois principais destaques da exposição estão aqui na área do Tutankhamen. Você vai ver a máscara mortuária dele, que é uma réplica do Museu do Cairo. Essa máscara possui, se não me engano, apenas cinco réplicas. E uma delas é a que está aqui hoje em exibição aqui no BH Shop. Além disso, também tem uma representação do trono do Tutankhamen, que foi encontrado na pirâmide quando encontraram a urna mortuária dele. Então, tinha esse trono e tem uma representação também aqui. E é uma das peças mais bacanas que os visitantes estão gostando bastante aqui de ver. E como nós temos peças que são originais, algumas réplicas, de qualquer forma, todas com bastante dificuldade para fazer o transporte e a instalação aqui, quais foram os cuidados? Olha, os cuidados a gente teve que contratar uma empresa especializada, vinda do Chile, para tomar conta dessa montagem, porque não é qualquer pessoa que pode tocar. Então, há todo um cuidado de tirar essas peças das suas embalagens, principalmente as peças originais. Então, eles tiveram todo esse cuidado no transporte, na embalagem. A gente levou praticamente uma noite inteira. A gente montou em duas noites da exposição. Primeira, apenas com o mobiliário e uma noite apenas para colocar as peças, porque elas têm que sofrer um processo de limpeza, porque elas são transportadas. Então, mas assim, tudo com o maior cuidado e o resultado está aqui. Mais de 20 mil pessoas já visitaram a exposição desde fevereiro. Bruna adorou a experiência. Eu sempre gostei muito do Egito, desde que eu sou pequena. E eu sempre quis ir lá, assim, eu sempre gostei muito da cultura e tal. E aqui em BH nunca teve nada assim, né? Nenhuma exposição, assim, eu nunca consegui ver. Aí, quando eu fiquei sabendo dessa exposição, eu vim, assim, direto, né? Dona Maria ficou tão encantada com a atração que quis guardar uma lembrança. Eu nunca vi. Para mim, é novidade que eu nunca vi. O que vocês estão achando? O que te chamou mais atenção? Vi que até fotografar isso, estava fotografando. Ah, coisas diferentes, né? Então, levado de recordação, né? Aficionado pela história do Egito, seu Wilson conferiu cada artigo da amostra. Inclusive, eu estou há algum tempo aqui que eu estou namorando mesmo, coisa por coisa, sabe? Peça por peça. Está excelente. Aficionado pela história do Egito, seu Wilson conferiu cada artigo da amostra.